Aqui na Avenida das Flores, no bairro Jardim Carla, começa a ser construído o novo Centro Municipal de Educação Infantil Rosi Galvão. Uma obra moderna que terá um investimento aproximado de 4 milhões de reais. O novo edifício contará com uma estrutura de dois pavimentos, 10 salas de aula, salas de recursos multifuncionais, lactário, espaços lúdicos, área para parquinho, entre demais dependências. Esta obra é uma reivindicação antiga dos moradores desta comunidade e trará mais qualidade aos alunos desta região. Esta ação faz parte de um pacote de melhorias que a Prefeitura de Pinhais tem feito pela cidade.